Oi gente, tudo bem com vocês? Bora falar de mais um lançamento da Abelha Rainha, gente. A Abelha Rainha tá arrasando, né? É um lançamento atrás do outro e tudo lançamento top, maravilhoso. Ganhei esse aqui, gente, da Vitória, a distribuidora, esse tônico facial com ácido glicólico a 7%, gente. Ele promete uniformizar o tom da pele, ele limpa também, tem vários benefícios, gente. Estou testando, é um vídeo de primeiras impressões, até porque esse tipo de resultado a gente vê com mais tempo. Eu estou usando praticamente mais ou menos uns 15 dias e já tenho um retorno para passar para vocês sobre o produto. Mas primeiro vamos ler aqui na revista o que é que a Abelha Rainha fala sobre esse novo tônico aqui da linha Clear Pele. Ele é lançamento, gente, aqui nessa campanha, né? Na campanha 1, que vai até março, tá? Ele tá aqui na página 92 e 93 e aqui tá falando tudo sobre o tônico. Ele entra promocionado, né? A 29,99. O preço cheio dele é 42,99. Então, se você quer aproveitar com o preço mais interessante, é melhor aproveitar nessa campanha 1. Aqui fala, gente, ó, que ele limpa e remove o excesso de oleosidade. Ele minimiza os poros dilatados. Ele deixa a pele luminosa e radiante. clareia manchas, uniformiza tons irregulares da pele, melhora a textura, ajuda na síntese do colágeno na pele. Ele também promove um peeling diário com esfoliação química e acelera a renovação. Gente, ele faz tudo isso, né? E mais um pouco. Estou usando, né, como eu falei para vocês, há mais ou menos aí uns 15 dias. Vou fazer a aplicação aí junto com vocês, depois volto para dizer tudo o que eu achei até o momento usando esse tônico. Bora para a aplicação, mas já adianto que não tem muito segredo nessa parte, gente. Aqui a caixinha que ele vem, eu vou remover aqui para mostrar para vocês a embalagem. Vem bastante produto, eu achei, né, vai dar super para usar várias vezes. Eu recomendo o uso naquele algodão de disco, né, bem mais fácil a aplicação, mas eu não tinha ele aqui. Então, eu peguei aquele algodão de bolinha comum, né, que é que eu uso para fazer as unhas, né, tirar acetone e tudo mais. E aí, você despeja um pouquinho do produto, ele é bem líquido, gente. E aí, é só passar no rosto em movimentos circulares, de vai e vem. Passei por todo o rosto e é super fácil a aplicação, né, gente. Como ele é líquido, então é bem fácil. Depois que a gente passa, eu senti ele meio pegajoso ali no rosto, mas essa sensação logo passa e aí ele fica normalzinho. Viram aí, gente? Ele vem assim, tá, nessa embalagem. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vem nessa embalagem aqui, como a maioria dos tônicos ele é líquido, né, ele é tampinha de rosca, ó, com aquele dosador de bolinha. Não sei se vocês vão conseguir ver aí por causa do foco, mas é assim, tá, com aquele dosador plástico com um furinho aqui. Estou usando ele não faz muito tempo, tá? Faz mais ou menos aí uns 15 dias, mas deu para ver aí, né, os primeiros sinais, os primeiros resultados, né, na minha pele. Tudo que eu senti usando esse produto. Como eu sempre falo para vocês aqui do canal, né, minha pele é muito oleosa e dependendo do produto, né, essa oleosidade fica mais evidente, né, na minha pele. Eu achei que esse produto, embora ele prometer aí remover a oleosidade, a questão que ele promete aqui também da luminosidade usando o produto meio que atrapalhou um pouquinho na minha pele. Mas isso porque minha pele é muito oleosa, né, gente? Dependendo, se a sua pele não for muito oleosa, você não vai notar ali que a oleosidade veio um pouco mais cedo aí depois do seu skincare. Então, essa questão aqui que ele remove a oleosidade, sim, no primeiro momento sim, só que logo em seguida você vai notar ali a sua pele com um brilho a mais por conta da luminosidade que ele promete e cumpre com esse produtinho aqui. Como a maioria dos tônicos, né, gente, ele realmente minimiza aí os poros, né, eu tenho muitos poros um tanto abertinhos, né, e eu notei que ele deu uma fechada, uma segurada nisso, o que quer dizer que usar esse produto aqui antes de uma make, né, depois você passar ali um protetor, super ajuda também a deixar a sua pele muito mais uniforme, muito mais fechadinha ali nos poros, ajudando sua make a ficar ainda mais linda, né, ou mesmo que você não vá utilizar make e gosta ali dos poros mais fechadinhos, ele realmente faz a função ali de um tônico minimizando os poros. Eu notei que a minha pele ficou muito mais hidratada depois do uso desse produto, né, eu senti que ele deixa a pele realmente mais radiante, senti ali uma hidratação. Falando sobre a questão da remoção das manchas, gente, eu ainda acho muito cedo pra estar falando da remoção das manchas, né, Eu tenho algumas manchinhas de sol, né, no rosto e eu acho que é muito cedo ainda pra falar disso, porém, nos primeiros dias ali de uso eu notei que ele deu uma clareada ali na pele. Falo pra vocês até como um alerta, né, ele faz uma esfoliação química, né, com ácido glicólico a 7%, Então, ao passo que você usar ele, não se esqueça aí do protetor solar, né, de preferência um com fator bem forte, eu tô usando esse aqui da Abelha Rainha Fator 70, tá, pra auxiliar aí no seu tratamento e não causar aí nenhum dano na sua pele, tá. No mais, gente, sobre esse produto, eu tô gostando muito do resultado dele na minha pele, né, Embora seja aí as primeiras aplicações, eu tenho notado minha pele bem mais clarinha, né, Ele fazendo ali o trabalho dele de clareamento, né, de apagar ali aquelas manchinhas. Em breve aí eu quero contar pra vocês, então se você não me segue lá na rede vizinha, me siga que eu vou contar os resultados e se ele realmente funcionou daqui a uns meses nas manchinhas. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu volto com mais resenhas, um beijo da Cris!